Pra cima da Thais Santos, Juma na pipe da Lorene, lá no fundo o Fegaray, ela que ataca, defesaça da Nayemi, Juma, vem Lorene na diagonal, que bola, Lorene, que tiro foi esse, a Nayemi vai comemorar na frente do árbitro. Primeiro a defesa da Fegaray no fundo, levantamento da Nanda, ataque da Fê, defesaça da Nayemi, e aí a Juma na bola de confiança com a Lorene. Joga muito a Lorene. É, aquele lance agora, ele vai dar cartão vermelho, aí eu posso falar uma coisa, aí o primeiro árbitro operou Barueri, aí ele operou Barueri. Diga, Ed! O Zé Roberto, da pistola da vida aqui embaixo, aqui, viu? Ele tá reclamando daquele ponto até agora, até agora, ele fala, falou para o segundo árbitro. E ele tá tirando o time de quadro, Zé Roberto? Tirou o time de quadro, acabou. Acabou o jogo. Acabou o Braiano, tirou. Tirou o time de quadro, Zé Roberto, ficou maluco com esse cartão vermelho que deu o ponto para o Praia. Ó, eu vou falar uma coisa para você, tudo bem, é uma atitude do São Paulo Barueri, ele vai sair do jogo e vai acabar o jogo. É o preço que paga a arbitragem, eu acho que o primeiro árbitro operou aí, ó. Olha, agora ele acabou, acabou. Isso aí, acabou o jogo. Vermelho. É isso aí. Acabou o jogo, de maneira diferenciada. O Zé Roberto tirou a equipe de quadra, a comissão técnica ali, o vagão também conversando. O Zé assume a resposta e está encerrada a partida a vitória do Praia Clube, 3x1, 30x20, 29x27, no 4x7. Bom, vitória do Praia, esse final tenebroso, né, Jaú? O João... Tchau, tchau, tchau.